48 horas acordadas, se é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, se é cachorro magro fitness, que o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? O Urso do Quarto Game é na área, fazendo pra vocês... É Minecraft aqui nos minigames, muito louco com a galera aí, mas só que hoje eu vou gravar sozinho, porque eu saio que tá baixo, peraí, agora vocês estão me escutando bem, e eu tô junto aqui no Minecraft com a galera aqui, e eu tô nos minigames junto com o povo aqui, eles estão jogando aqui, caneta com armadura muito louca ali, tudo brilhante, vamos escolher aqui, aqui tá tudo em jogo, tem esse aqui, tem bastante gente aqui, eu não sei como é que é esse mapa aqui, eu realmente não sei, eu só joguei um tipo ali, né, o último que eu joguei eu ganhei, vamos ver se eu tô com a mesma sorte aí, lembrando, Minecraft não é um negócio aí, eita, caí, Minecraft não é um negócio aí que eu vou trazer toda vez pro canal, é, eu tô trazendo porque eu achei legal esse negócio aqui de minigames, e vai começar a esquecer, esquecer de escolher, esse aqui, esse aqui, e... acho que eu esqueci de escolher, escolher, e achei legal aí trazer, pra você, então, aconteceu, é, quem morreu... Beleza, vamos colocar aqui, pegar minhas paradinhas, minhas paradinhas, minhas paradinhas, beleza, sai daqui seus puto, sai daqui seus puto, Ah, bate com o teu... Ih, não, puta! Minha da mãe! Ah, já morri, bicho! Beleza, deixa eu sair daqui, eu não gostei disso, tá? Porque as ilhas são muito pertas, deixa eu ver aqui outro, outro que vai ser rápido, é, VIP, VIP, deixa eu ir pra outro mapa, tudo em jogo aqui, puta, que pariu, hein? Tá, tem esse daqui fundoso aqui, daqui a pouco eu começo rapidinho aí, então, vou fazer um parkour aqui, por enquanto, eu mal entrei no jogo lá, já perdi, tudo que cacete, a quatro aí, vamos ver que tem na loja, quantos créditos que eu tenho, tem um mil, deixa quieto, deixa eu ir pra nós aqui, né? Tem nada, poxa! Ah, ah! Pula aqui! Ai, quero dentro da casa! Ai, dentro da casa, dentro da casa! Não! Não! Droga! Tô sempre chegando naquela parte ali, eu caio. Eu já fui dentro da casa. Tô esperando começar aqui, ó, já vai começar já. Vai, começa, filho! Começa, filho! Tá aí, vai começar. Beleza! Vou pegar umas coisinhas aqui rápido. Acho que o filho da mãe desse... Vem aí me atacar? Beleza! Vou me encantar esse aqui, um. Vou me encantar esse aqui, também um. Beleza! Força 1 e Repulsão 1. Esse maluquinho vai vir querer atacar, vai tudo ser... Expurgado. Beleza! Já vou equipar meus negocinho. Tem nada aqui. Vou quebrar essa madeira aqui. Quebra, quebra, quebra! Quebra madeira, quebra madeira! Vamos, filha! Ficar de zoar nos outros carinhos, né? Sou malandrão, não. Vamos lá, o que eu quero ganhar esse negócio aqui? O que eu quero ganhar? O que eu quero ganhar? Se eu ganhar outra, porque eu não consigo ganhar essa? Tá bom, já 15 madeira. Deixa eu ver aqui. Ok. Ixi, já tem um carinhão muito forte, não. Tem ninguém dela. Derruba, porra! Droga! O maluquinho já chegou lá. Agora vai ser foda matar ele, hein? Vamos indo para as outras ilhas. Quero chegar lá naquela ilha que o cara atravessou. Travessa, doido, travessa, doido. Bom, cheguei nessa ilha aqui, não tem ninguém aqui, né? É, um já morreu aqui. Poxa, que chato. Tá, beleza. Droga, cheguei no balde com isso. Ó, barra. Cheguei no balde com isso, droga. Cheguei no forja, não sei lá, onde que ele vai aqui, eu acho que é. Vamos logo, Drain. O cara pode atacar uma flecha e acabar com a minha felicidade. Filho da mãe, o cara chegou no... No meio do bagulho aqui e saiu, caiu. Só para... Acabou a flecha. Opa, caiu. Hihi. Que adiantou ele chegar no meio. Tem nada aqui. O cara limpou os baú, pô. Ah, tô tomando zoe. Só que eu peguei repulsão ainda aí no encantamento. Só tem uma cenoura aqui. O cara da mãe. Esse lag, brother. Esse lag, brother. Esse aqui já tem. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa quieto esse negócio aí. Deixa eu ver aqui o que eu quero. Não quero nada aqui, não. Tá, leva isso, leva isso, leva isso, leva isso. Pior coisa que tem. Você ficar limpando o inventário. Não, os blocos não, pô. Tá, beleza. Pô, tinha que chegar nos maluquinhos lá, né? Tá, beleza. Tá, beleza. Tá, deixa eu ver se eu consigo chegar por aqui. Que droga. Vambora, vambora. Tá, beleza. Mais uma ilha pulada. Ah, tá tomando zoe. O cara tava longe. Tá tomando zoe, pô. Se matar aí, vai, tio. Deixa eu ganhar esse negócio logo. Deu certo, tiozão. Paguei. Tiozinho tá só pescando ali, ó. Vamos lá, vamos lá. mano por que não tem uma flecha por que não tem uma flecha pra atacar no cara por que não tem uma flecha pra atacar no cara e draga e ai beleza cheguei cola ai cheguei mais e aí e aí e aí e aí e aí não é nada não E aí, cara? Cadê? Tinha com a vano? Eu sou muito bom nisso aqui, velho. Eu sou muito bom, sou muito bom. Ah, moleque. Ganhei. Agora vamos morrer. Caralho, é mentira. Ai, mentira. Eu sou muito bom nisso aqui, fala a verdade, né? Ah, moleque doido. É, bom galera, eu vou finalizando isso aqui. Eu ganhei essa parada aqui. Eu sou muito bom nisso aqui. Eu sou muito bom, sério. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom, bicho. Eu, sai daqui. Mas eu vou finalizando isso aqui. Valeu. Até a próxima. Se quiser, mãe Minecraft no Clique no canal. É só falar, beleza? Falou. Fui. Tchau.